E aí galera, beleza? O que você falou antes para mais um vídeo? E hoje galera, estou aqui de volta com mais um vídeo de Brawl Stars Beleza mano? E hoje galera, mano, nesse, nesse momento velho, nesse momento A gente vai jogar aqui Brawl Stars com vocês, beleza? E mano, eu liberei um novo evento, beleza? E galera, nesse novo evento eu estava jogando com um amigo, né? Daí depois ele ficou online, daí a gente vai jogar esse evento agora, beleza? Então, simbora galera! Uhul! Então, simbora galera! Vamos lá, né? Olha só, já tem um amigo aqui online, eu vou convidar, né? Ver se ele vem E bom galera, como eu disse aí, simbora né mano? Simbora, simbora! Eu vou aqui com o Rico, beleza? Nesse novo coisa Show, show, show! A gente tem que defender nosso cofre aqui, que parece uma geladeira Beleza Aí vai ficando mais difícil galera, ficando muito mais difícil Eita, já chegou aqui, ó Toma! É, meu filho É que é nesse bezerra com o Rico, velho Oi, 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 oi Tá até chegando ali, ó Morre desgraça, morre Boa! Olha, já chegou, já chegou, já chegou Toma! Ih, chegou o chefão Deixa ele, velho Beleza, vou tacar isso aqui no chefão Ih, mano! Toma! Ih, lascou Vai fi, atira, atira, atira Toma! Desgraça Morre, mata, mata, mata Boa, galera Agora não vamos deixar mais esses bichos Ah! Vamos, vamos, renasce, Renan Renasce Bora lá, bora lá Toma! Vou tacar aquele dali, mano Já tá chegando o outro É muito difícil, velho Meu Deus do céu Difícil demais Já era, perdemos Só mais um Lascou Difícil, velho Não tem noção, mano Agora eu vou com o outro Pra ver se dá certo, mano Agora Eu vou com o outro Acho que eu vou com o Dara, ó Ou com o Bale Vou com o Bale, galera Vamos lá, né? Então se bora Pode vir, seu robô inútil Vou acabar com vocês Ah, conexão horrível Tá chegando Toma Vou naquele dali, ó Vou naquele dali Pode deixar, pode deixar O Bale é bom, mano Que ele tem essa coisa venenosa Aí no estante, ó Aí, ó Tá vendo? Aí também vai ficando mais difícil, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ali, ó Já chegou um Matei Pronto Tranks Eita, preola Ih, galera Chegou o bichão Chegou o bichão Ah, tô me protegendo, filho Toma aí, ó Morre agora aí, seu inútil Seu inútil Vamos defender Vamos defender, galera Eita, preola É, é muito robô É muito robô Já era Lascou Perdemos Mano É o pior A pior coisa do mundo Que já existiu O pior é o que já existiu Na vida Da história do Brawl Stars, velho Ah, que saco, mano Então foi isso, galera Se você gostou Já deixa o like Que é o canal Tchau, tchau Falou Até o próximo vídeo Uou Tchau